Rapaziada, saiu uma matéria aqui ó, de um golpe milionário envolvendo jogadores do Palmeiras, vocês viram isso? Quando surge, bem-vindos a mais um vídeo do canal, se ainda não é inscrito, passa aqui embaixo no Não Importa o Que Digam, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativando o sininho das notificações você recebe toda a notificação pra nossa live. Eu tô com o celular aqui porque vai ficar pequenininho aí pra eu ler, e eu vou lendo junto com vocês. Eu tenho algumas teorias pra isso aqui, até de uma empresa que conectou-se ao canal, que a gente chegou a fazer um vídeo questionando na época se viraria uma tendência, e eu não tenho certeza se é isso, porque o segundo aqui ó, deixa eu colocar pra vocês, segundo o Fantástico tá, a investigação do golpe milionário envolvendo aí os jogadores do Palmeiras, ela vai ser mostrada, não fala aqui no texto, vai ser mostrada só no Fantástico, e aqui é o seguinte tá, os atletas acreditavam que estavam fazendo um bom investimento em cripto, um dos suspeitos é um ex-companheiro de time véio, ou seja, é um cara, um dos suspeitos é um cara que teoricamente jogou no Palmeiras tá, o que que você acha que é e quem você acha que é? Veja só, o texto ainda coloca aqui um pouquinho pra baixo ó, no veja ainda aqui embaixo tá, onde tá selecionado, jogadores do Palmeiras acreditavam que estavam fazendo um bom investimento em cripto, mas caíram num golpe milionário, um dos suspeitos é um ex-companheiro de time, e aí dizem aqui que é depois do Domingão com o Hulk aqui tá, galera, é, acho que muita gente fica na dúvida tá, qual era a tal da vida que o Gabriel Menino levava ali, né, no online, eu até hoje não sei exatamente o que é, é claro que a gente tem algumas suspeitas aí, só que ano passado uma empresa de ativo, de cripto né, quando a cripto tava em alta, que se discutia inclusive se o Palmeiras ia lançar a sua cripto ou não, se ia lançar a Fantoken ou não, aliás, corrigindo, uma empresa chegou a lançar a Fantoken de alguns jogadores de futebol, só que essa empresa ela sumiu, aí eu vou falar desse jeito porque eu não sei quem é que eles vão falar aqui, né, e aí a gente também tem que ter cuidado porque, como é uma informação deles, investigação deles, né, eu lembro que inclusive, quando começou toda aquela questão do Cruzeiro, começou com uma matéria assim, e aí veja bem tá galera, não tô falando, tem nada a ver com algo sujo no Palmeiras, tá, uma questão aqui envolvendo um golpe que os jogadores, caíram e que tá envolvido um ex-companheiro de clube, que pode ser jogador, pode ser, não sei, né, ou se se provar pode não ser nada, ou pode não se provar nada, mas esse caso me chamou a atenção, essa empresa ela entrou pesada, com, e assim, eu não sei o que aconteceu, eu nunca mais vi ela ser anunciada, e eu não lembro o nome dela, eu teria que pegar os vídeos do canal, e era uma empresa que ia colocar no mercado moedas de jogadores jovens, tá, só que todo mundo sabe, a forma como as criptos, elas floparam assim, né, nos últimos meses, no último ano, do último ano pra cá, é claro, exceto uma ou outra, então tudo aquilo que se falava de metaverso, de cripto, diminuiu muito, né, e qual que é o nome do outro negócio lá, acho que era metaverso, cripto e NFT, isso tudo diminuiu muito, nos últimos meses, né, a grande maioria dos jogos, NFT e tal, deram uma boa flopada, e a galera foi deixando esse assunto de lado, bom, aqui não tem muito o que a gente fazer, a gente vai ter que esperar essa matéria sair, como é uma matéria exclusiva, será que eles abordam nesse vídeo, em algum momento? Ah, só, aqui no vídeo, só vai falar exatamente o que está escrito aqui, né, nesse veja mais, tá, então, é o vídeo de anúncio do Fantástico, também não sei o quanto isso é protegido por direitos autorais, mas é isso galera, ó, pega de surpresa, né, e aí a gente precisa entender, né, o que que é esse golpe, né, o que que foi que os jogadores do Palmeiras caíram, quais foram esses jogadores, né, se foram jogadores mais experientes, ou se foram jogadores da categoria de base, ou, né, quem é esse ex-companheiro, acho que isso tudo aqui chama bastante atenção, eu acredito que o Fantástico vai ao domingo ao ar, né, se não mudou, antigamente eu lembro que era aos domingos, deixa aí seus comentários, né, se vocês conseguem especular, o que seria isso daqui, mas eu volto a dizer, é, essa empresa eu não vi mais fazer nenhum tipo de ação, entendeu, só não vou falar o nome dela, porque realmente eu não lembro, realmente eu não lembro, curioso, né, eu, eu, tô desconfiando que seja isso, essa empresa pegou um jogador, como referência, e talvez convenceu os atletas, que essa moeda ia valorizar, agora, lembrando, eu tô chutando, porque foi uma situação que eu vi no ano passado, e pode ser isso, só que não vou falar o nome da empresa, não vou falar o nome do jogador, deixa que, essa matéria solte aí, o que que é isso de fato, pra gente não falar nenhuma besteira aqui, pode ser isso, pode ser outra coisa, eu acho que é isso, eu acho que é isso, tá, não tenho certeza, mas especulo que seja, que seja isso, tá, não trago como notícia, mas especulo, deixa aqui embaixo seu comentário, se te pegou de surpresa aí, esse, esse texto, né, e essa investigação, e deixa aqui, qual que é a sua opinião, deixa o like também galera, porque notifica pra mais, seguidores aqui do Não Importa O Que Diga, um avante palestra, tamo junto, até a próxima, até a live, né, amanhã tem debate aí, se tudo der certo, aqui no Não Importa O Que Diga, valeu rapaziada.